O que você quer? Você faz uma história do meu corpo, você não está pensando na vida. Agora, algumas pessoas. Não. Isso é um passo dela. Parece uma menção de alta 3, alta 3, alta 4. Por que ela vai fazer embaixo de marca? Ela não está em baixo, ela só vai ser vindo na vida. Por que?